Oi, meus notinhas pesados, vamos de maquiando o cliente. Hoje eu trouxe uma maquiagem maravilhosa pra você que vai ser madrinha, pra você que vai ser apenas convidada, mãe da noiva, até mesmo pra uma noiva que gosta de ousadia assim na make, lógico, tirando alguns detalhes, né? Então é isso, o vídeo de hoje é sobre isso, eu comecei higienizando a pele, né, da minha cliente e depois eu vim com o primer, o primer que eu usei foi o Fix, que é uma blindagem e serve como primer também, né? Blindagem e primer tá ali tudo junto pra durar mais a make, eu usei o Fix, já fiz ela como eu já falei pra vocês e lembrando que isso é um vídeo editado, eu deixei todos os produtos agirem de acordo com a textura do produto, aí vim hidratando a pele dela com esse hidratante da Make More, que é maravilhoso, é perfeito, muito topíssimo esse hidratante. E depois, eu vim fazendo o que? Ah, eu ainda tô hidratando, eu coloquei mais hidratante e eu tô hidratando com o pincelzinho mais denso, que é como se fosse reproduzindo a mão pra entrar bem na pele dela e espalhar bastante o produto, porque já que o produto é mais cremoso, eu vou usando o pincel mais durinho. Como ela tem alguns poros nessa região da maçã, eu vi a necessidade de colocar um pouquinho desse priming da Make, que ele é o... pra tapar os poros mesmo, pra deixar aquele efeito filtro, sabe? E vocês vão ver o resultado final da pele dela, ficou maravilhoso. Fui depositando aí com esse pincel também, que é um pincel cabo bem durinho, né? Certo, bem duros, que imita também o dedo, né? Eu amo esses pincéis que eu uso pra essa preparação da pele, porque eu testei muito em mim, né? E eu sei que realmente dá um efeito melhor. Quando a gente usa um pincel ok, o produto ok, a gente vai vendo o que faz total diferença. Aí na pele dela, eu usei a base da Kiko e coloquei uma gotinha da base da... Fenty Beauty, porque essa base da Kiko, ela ia ficar um pouquinho clara e eu já usei ela com flash, ela dá uma leve estouradinha. Como ela é pra um casamento no final da tarde e pra noite, eu fiquei com medo de colocar a pele do tom, da pele dela, né? Do colo, na verdade. E quando for ela fosse tirar uma foto com flash, dessa aquela estourada. Então, qual é o truque que eu uso, que eu faço em mim no São João? Então, eu coloco a base um pouco mais escura e aí eu vou iluminando o rosto dela com corretivo, pra não haver muito esse lance de estourar no flash. Mas isso é uma coisa minha, não é obrigada a fazer, você não é obrigada também a fazer. Porque como eu já tô acostumada a fazer isso em mim, em minhas clientes, corre o risco de você realmente pesar e deixar seu rosto muito escuro. Então, vai fazendo aí a técnica que você acha que é melhor pra você, certo? Com a base toda espalhada, vocês podem ver aí que tá um tom ou dois a mais, eu venho me iluminando com corretivo. Esse aí também é da Viselo Fix, que eu acho ele perfeito. Ele é mate, mas ele não acumula, não fica craquelado. Ele tem uma altíssima cobertura e, gente, a textura desse corretivo é surreal. É surreal. Se você poder investir nele, investe, amiga, porque ele é perfeito e ele não fica acumulando, não fica marcando nas linhas. E olha que ele tem uma cobertura babadeira. Aí eu peguei um corretivo bem mais claro do que o tom da pele dela, porque realmente foi pra iluminar. Ela não precisa de correção nas olheiras, por isso que eu fiz esse passo a passo. Se a sua cliente precisar corrigir as olheiras, bota um corretivo de camuflagem antes da base, vem com a base e depois ilumina. E aí eu pego o corretivozinho da MAC, que é um corretivo em bastão, né? O stick. E vou fazendo as marcações de contorno de acordo com a necessidade do rosto da sua cliente, né? Ela... Eu quis escurecer um pouquinho na lateral do rosto. Ela tem um rosto belíssimo. O formato do rosto da Cris é incrível pra maquiagem. Eu acho tudo, né? Ela tem um rostão assim. Já serviu até de modelo, mas ela é cliente mesmo, viu, gente? Ela fez o pix. E aí eu fui esfumando com a esponjinha. Você pode esfumar com o pincel, melhor, né? Da forma que você achar melhor. E eu gosto de corretivo cremoso e depois vim com o pó selando. Por quê? Porque vai me durar. Essa maquiagem vai durar e a festa toda. Inclusive, ela até mandou uma mensagem pra mim. Chegue em casa intacta. Então, é muito importante o passo a passo da parte cremosa e da parte em pó seladinha. Certo, gente? É uma de quem? Pra vocês. Pra quem quer a pele bem resistente e que dure a maquiagem. Aí, como eu já falei pra vocês, aí eu já vou dando uma iluminada. Eu vi, né, que necessitava de uma iluminada a mais. O contorno tava meio misturando com o contorno da base. E eu fui dando essa correçãozinha. Eu corrijo também o pescocinho dela. No final do vídeo vocês vão ver que ficou maravilhosa essa pele. Truques, né, amiga? Truques. Aí já fui selando. Peguei minha paletinha que eu amo, né? Selei o blush. O blush eu não coloquei líquido, né? Porque eu não queria que ficasse uma maquiagem com aquele blushzão rosa. Eu botei só em pó porque eu quis uma pele mais bronzer. E depois eu fui selando o contorno. Como vocês podem ver, aí eu uso bem esfumadão porque eu não queria um tom de rosado no rosto dela, sabe? Tanto que eu coloquei o corretivo... O corretivo não, apareceu o corretivo aí. Eu coloquei um blushzinho bem suave e esfumei mais o bronzer e o contorno pra dar uma nuance de blush mais terracota, sabe? Vi também que necessitava de uma iluminação a mais. Eu queria o centro do rosto dela bem iluminada. Aí eu vim com o corretivo da Visela, o da Satin, que ele é mais fluido pra não pesar. Já tenho botado um corretivo o anterior, né? Que é o fixo, que ele é mais grosso. E aí eu vim com esse que é bem fluidozinho, só pra dar ainda mais uma iluminada, pra dar essa quebrada. Eu gosto do rosto bem iluminado no centro, que eu acho que fica bem mulherão. E aí, tirando todo o acúmulo, eu já venho com pó da Boca Rosa. Esse aí é o Mármore 1. E eu vou selando nas regiões onde tá a parte mais clarinha. Eu não encosto nem no blush e nem no contorno, tomando esse cuidado pra não acinzentar, né, o meu contorno e o meu bronzão. Porque aí vocês podem ver aí que eu fiz uma pele mais bronzão, sabe? Uma pele mais glamourosa. Eu tomo maior cuidado. Eu aplico só na parte central e na parte que eu quero iluminar. Agora, com o pozinho, eu deixo lá, né, secando. E aí eu vou fazendo um contorninho do nariz. Eu já uso um contorno mais frio. Acho que eu já falei várias vezes aqui que pra nariz eu gosto de uma sombra mais natural. Eu não gosto de botar ele quente, bronze. Eu gosto bem naturalzinho mesmo. Então eu peguei um contorninho bem friozinho da paleta, que é aquele primeirinho que tá aparecendo lá. E vou fazendo o contorno do nariz. Gente, eu amo. Pra mim, se não tiver contorno de nariz, não é make. E depois, por último, eu venho com iluminador. Tô usando esse tom rosinha, né, com fundo rosa, na verdade. E eu coloco bastante iluminador. Queira a cliente ou não, eu coloco, tá? É, não. Se a cliente se eu goste muito de iluminador, não. Aí eu reduzo. Mas aí a Cris me deixou bem à vontade. E eu vou iluminando todo o rostinho. Maçã, topinho do nariz, que eu gosto de fazer isso pra dar uma afinadinha. No palito da venta, né, moleque, eu não sei dizer o rumo. Na testinha, maçã e todos os cantos que a gente puder iluminar. E agora eu pego um pincel pequenininho pra ir removendo aos poucos o pó, pra não espalhar pra área onde a gente não quer, né? Eu não quero que esse pó vá pra o contorno, pro blush, nem nada. Então, vou removendo só onde eu apliquei. Eu tô aprendendo técnicas. Não, a mulazinha, tu não tá inscrita no canal? Por isso que tu não sabe. Aproveita e se inscreve no canal. Aproveita enquanto eu tô aplicando a bruma, que isso aí é prático, fácil. Dá uma paradinha aí, ó. Deixa o like, deixa um comentário se tu gostou desse vídeo. Se inscreve nesse canal de meu Deus, mulher, e chama uma amiga tua pra conhecer o meu trabalho. Pega o link desse vídeo e manda pra uma amiga tua que vai pra um casamento. Diz, olha, molezinha, vê essa maquiagem. Se tu não conseguir, vai treinando em casa. Se tu não conseguir, contrata o maquiador. Mas diz, eu quero essa maquiagem aqui, porque se eu ver o resultado final, essa maquiagem ficou boca de catraca. Aí agora eu vou para os olhos. Vocês podem ver aí, né, essa belezura de samburselha. Ô, bicha bonita. Olha como tá essa pele maravilhosa. E ela tem a sobrancelha muito linda, muito preenchida. Então, assim, eu disse, não vou mexer nessa sobrancelha, não. A única coisa que eu fiz era o excesso de base, né, de pó de tudo que cai por cima da sobrancelha. Passei um gelzinho fixador, deixei tudo no lugarzinho e eu não mexi em absolutamente nada da sobrancelha dela. Porque é bem pigmentada, é preenchida, tem pelo, tem tudo, né? Essa sobrancelha é perfeita, né, amigas? E com um pincel, ô mulher, com corretivo no tom da pele dela, eu vim colocando, apliquei só um pouquinho. Na verdade, esse corretivo, ele é líquido, né? Ele não fica mate, então, assim, ele vai servir como grudinho pra sombra. E eu dei uma batidinha aí com a esponja pra tirar qualquer excesso e já vim esfumando o marrom. Gente, eu usei apenas um tom de marrom e eu fiz duas nuances pra fazer esse esfumado maravilhoso. Primeiro deposito aí, bem no finalzinho do côncavo e vou desenhando o côncavo da cliente, fazendo esse vezinho até encontrar com o contorno do nariz. Isso aí deixa tão natural, gente, o côncavo, a maquiagem fica tão bonita, tão bonita, vocês vão ver, né? Não vou fazer muita propaganda, não. Aí depositei, como vocês viram, eu esfumei bastante. Fum vai e vem, bolinha pra lá, bolinha pra cá e esse é o resultado final do esfumado. Lembrando que eu usei o mesmo tom e consegui fazer essa nuance de dois tons aí, mas é apenas uma sombra marrom. E depois, com essa paletinha, eu peguei esse tom de clarinho aí, né? Você pode fazer... O tom de clarinho é ótimo, você pode fazer com o pózinho compacto mesmo, iluminei o cantinho interno. Não precisei fazer corte de côncavo, colocar fixador nem nada, com a sombra mesmo pigmentada. E depois eu voltei com um pincel menor e um marrom ainda mais escuro e fui fazendo essa marcação, deixando mais dramático a parte externa do côncavo. Bem esfumadinho, como vocês podem ver. E em seguida, o olho dela, né, gente? O olho dela é maravilhoso. Eu disse, vou fazer um mega delineado pra ela ficar bem sexy, bem maravilhosa. Porque o penteado que ela tem escolhido cabia, minha gente. Ia ficar perfeito com esse delineado. Então, fiz um delineadão, mas aí você pergunta à sua cliente se ela quer um... Se quer delineado, se não quer, se quer um cantinho esfumado, um delineado infinito. Vai também de acordo com o gosto da sua cliente e o formato do olho também, né, Mix? Aí eu fiz esse delineadão, fiz o desenho, depois eu fui preenchendo com outro delineado. Esse de hoje alinhadores é da Luizance, 360. São perfeitos. Gente, é incrível esse delineador aí, ó. Primeiro eu vou com o fininho, que tem a pontinha bem fininha. Eu faço o traço, desenho ele todinho e depois eu pego o outro delineado pra preencher, porque ele parece um piloto. Ele é bem grandão, o outro. É maravilhoso. Olha como ele é grossão. Aí me poupa a tenda, né, mulher? Eu vou preenchendo aí tudo e vai ficando perfeito esse delineado. Ah, tá. Obrigada. De nada. Também achei. Eu usei tanto delineado no São João que eu fiquei expert em fazer delineado. E também de indicar delineadores pra vocês. Depois já venho com a minha máscara favorita, que eu não consigo largar essa máscara. Ela é tão resistente, ela é maravilhosa. Essa daí é da linha Glass, da Ruby Rose. Eu amo essa máscara. Super indico pra fazer maquiagem profissional. E depois já venho com essa cola Lash. Eu acho que essa daí é da Kiss New York. Eu acho que é. Enfim. E aí eu coloco na raizinha dos cílios. Venho com cílios postiços. Eu coloquei um cílio só na parte externa do olho dela. Eu cortei os cílios. Coloquei só no cantinho. Porque ela não tem costume de usar maquiagem. Ela fica agoniada. Então assim, né? Vamos lá dar só um truquezinho na make. E aí eu vim tampando a colinha dos cílios e a raizinha também dos cílios com o mesmo delineador caneta que eu usei da Luizance. Esse também é da linha 360. Eu falei. É perfeito. Gente, que produto incrível esse da Luizance. Eu fiquei chocada. Sério. Real. É muito top. Aí eu já venho com um lápis, né? Pra fazer um leve esboço. Esse lápis também é da Luizance. Um lápis labial de contorno. Ele não é tão macio. Ele é um pouquinho ressecado. Não sei se foi o armazenamento, né? Eu tive que dar uma esfregadinha pra poder pigmentar mais. E aí tá o pulo do gato. Eu vim com o corretivo da Caterine Rio, que ele é mate, né? E fui fazendo aí um contorno porque eu queria a boca da Georgina. Eu tô testando que eu quero fazer a maquiagem da Georgina no meu aniversário. Então eu já fui testando aí o lábio, né? Gente, essa boca ficou extremamente incrível. Peguei um contorninho. Você pode pegar o contorno. Você tiver até mesmo uma base mate mais escura. E eu fui fazendo o contorno labial. primeiro eu fiz o esboço pra não ultrapassar, né? Com o lápis fininho. Depois eu fui só preenchendo aí com contorno líquido. Eu não lembro a cor exata desse contorno aí da Caterine Rio, mas enfim. É um contorno marrom, mulher. E depois eu fui esfumando. Depois eu deixei tudo esfumadinho com o pincel maçofinho. Eu peguei um gel. Tá ali na minha mão. Da Kiss New York também. RK by Kiss, enfim. E fui aplicando pra deixar aquele efeito bem molhado. E esse gel é bom porque ele não fica grudento a boca. Aí eu vi que necessitaria mais de uma cozinha. Fui peguei o gloss de... o gloss laqueado da Ruby Rose, que é o meu gloss favorito. E apliquei por cima da jelly, fazendo essa mistura aí, essa loucura de boca maravilhosa. E eu não usaria em mim com o... esse gloss por cima. Eu usaria só com a jelly, sabe? Só que eu fiquei com medo da cliente não gostar, né? Muita boca aparecendo, um contorno muito evidente. E ficou esse resultado de boca maravilhosa. Depois eu vim com o pincel e dei só mais uma esfumadinha, porque assim, o que eu gosto não quer dizer que a cliente gosta. Eu tenho deixado mais translúcido, mas eu fiquei com medo. Ela se assustar só o contorno aí e o meio da boca são gloss, um jelly. Então eu fiz esse esfumadão. Gente, olha que olho lindo. Eu fiquei apaixonada por essa maquiagem. E como o vestido dela é verde, era verde, eu dei uma opção de make pra ela, que é essa opção aí que vocês estão vendo, de ter o verdinho embaixo. Na verdade, eu dei duas opções. Ela preferiu pelo marrom. E aí eu botei o lápis verde e depois eu deixei bem esfumadinho, sabe gente? Esse lápis também é da Luizance, é maravilhoso. A prova da guiça, mas gente, foi o maior sofoco pra eu tirar, porque ela achou demais e depois eu tive que tirar. Eu fiquei com a pena, gente, porque ficou lindo. E eu vim com essa sombra aí, ó, verde musgo, cintilante, e coloquei bem entre a raiz dos cílios, fazendo um esfumado verde embaixo. Na minha opinião, ficou maravilhoso, mas a cliente achou muito, né? Achou demais. Ela tava se estranhando. Aí ela disse, já não tô achando, tá demais, não tá de travesti, não. Só porque eu botei esse tracinho verde, mulher dela tá dando um cascudo na cara dela. E eu disse, mulher, tá linda? Ela, não, não quero. Tá bom, tudo bem, removi. Vocês vão ver no final do vídeo que não vai ter mais o esfumadinho verde. Ela é namorada do filho do meu marido, então por isso eu posso dizer que eu ia, eu fiquei com vontade de dar um cascudo nela. E aí eu fui secando o cabelo dela, ela me mostrou um penteado que eu achei o máximo, tá aí aparecendo a fotinho pra vocês. E aí, ela tava colando na boca dela o cabelo. E como ela ia usar, sim, gente, outra dica pra vocês, ela ia usar o cabelo preso pra trás, todo lambidinho, e aí podia ser usar gloss. Se for o cabelo solto, a cliente for com babyliss, aquele, né, cabelo beach, beachwear, lógico, vai ter que usar um batom mate. Mas como ela usa o cabelo presinho, por isso que eu caprichei no gloss e na jelly na boca dela. E aí eu fui dando uma prancha, né, o vídeo vai ser cortado porque, é, gente, desculpa, parou de gravar e eu não vi. Ela me pediu esse penteado, né, que é uns anos 60 atualizado. E ela amou estar aí o resultado da maquiagem. Eu fiquei apaixonada por essa make. E agora vocês vão ver um takezinho aí dela no sol, pra vocês verem a pele, como ficou incrível, tá vendo? O finalzinho da tarde, a maquiagem. Por isso que eu fiquei com medo da pele dela ficar muito branca e estourada, mas aí ficou incrível. Coloquei um lacinho também na parte de trás, ó, o penteadozinho dela. Com maravilhoso. E aí o resultado da make, né, gente? Ela ficou gata. Um beijo e até o próximo vídeo.